Aê, essa você só vai escutar no som do meu mano DJ Wilton Aê, pega a fita, tá? Bem devagarinho, que hoje o Ministério da Saúde adverte Pereireca parada no engole leite Aceita, surta, frouse Ela falou pra quebrada inteira Que tá louco e toda aberta Ela botou de estátua no zap DJ Wilton que acabou com ela Não havia, deixe eu falar Hoje a trava te pega e te arrasa Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, ela tinha que ir na cara Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, ela tinha que ir na cara Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, ela tinha que ir na cara Ela quer leitada, ela tinha que ir na cara Perto da sal, senta com força Vai novinha, compreende Taca essa porra jogando por cima da minha Piroga, tu senta e da frente Perto da sal, vai na quebra, putaria Não havia safada, senta safada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, ela tinha que ir na cara Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, ela tinha que ir na cara Ela quer leitada, ela tinha que ir na cara Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, ela tinha que ir na cara Ela falou pra quebrada inteira Que tá a look toda aberta Ela botou de status no zap Que DJ Winton que acaba com ela Não havia, deixei eu falar Hoje a tropa te pega e te arrasa Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, na check na cara Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, na check na cara Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, na check na cara Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, na check na cara Perto dação, senta com força Vai novinha, compreende Taca essa porra jogando por cima da minha piroga Tu senta e ainda aprende Perto dação, agora ela quer putaria Novinha safada, senta safada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, na check na cara Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, ela check na cara LD explode Vamos lançando pra elas K.P.